Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula de Economia Mundial 2 e 3, certo? Na outra aula aí de Economia Mundial, nós vimos parte da 1 e parte da 2. Agora nós vamos terminar a Economia Mundial 2 e vamos partir para a Economia Mundial 3, ok? Então, vamos lá. Nesse capítulo aí, terminando o capítulo 2, nós vamos ver aí um mundo com desigualdades, o colapso do socialismo soviético. E nesse colapso soviético aí, nós vamos ter o período em que nós vamos entender como o fim da divisão mundial em dois grandes blocos e o início de uma, agora, não mais dois grandes blocos, mas vários grandes blocos, né? Esse período era chamado de período bipolar, né? Dois polos. Agora, nós passamos, depois da queda do fim desse bloco soviético aí, passamos a ter o multipolar. São vários polos agora, tá ok? Então, antes, vamos entender aí como foi que findou aí o bloco soviético. A princípio aí, pessoal, nós vamos ter aí os governantes da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Nós temos o primeiro aí, Lenin, de 1917 a 1924, apenas sete anos no poder, o Vladimir Lenin. Depois, nós temos a Stalin, que foi o que passou o maior tempo no poder, de 1924 a 1923, depois Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. Depois, Leonid Brezhnev, Brezhnev, o nome dele é meio estranho, mas é isso aí, Brezhnev, de 64 a 82. Esse Brezhnev aí, e o Khrushchev, de 53 a 64, eles terão uma importância muito grande no que nós vamos falar. Depois, nós tivemos o Yuri Andropov, de 82 a 84, ele foi acusado de ser um traidor, foi exilado na sua residência, foi preso na sua casa e perdeu o mandato dele. Depois, nós temos o Konstantin Chernikenko, é isso aí, de 84 a 85. Esse aí não vai ter muita importância para o que nós vamos falar, não. Mas o Mikhail Gorbachev, esse sim, certo? O que eu quero trazer com isso aqui, pessoal, é o seguinte, são sete governantes. Desses sete governantes, somente um aí não era militar, não era do Exército Vermelho, que era o sétimo aí, o Mikhail Gorbachev. Os outros sete, todos eles eram revolucionários. Lenin foi o grande mentor da revolução. Stalin e Trotsky estavam ao lado dele, Stalin chega ao poder, Stalin era louco, piradão, pancadão das ideias. Ele tinha mania de perseguição, desconfiava de todos, era opressor e perseguidor dos seus inimigos. Ele é quem manda matar o Leon Trotsky lá no México, ele se exilou no México, justamente depois que eles dois disputam o poder. E Leon Trotsky perde, né? E ele começa a perseguir Trotsky, Trotsky sai da União Soviética, fica exilado no México e por fim ele manda matar, né? E todos eles, como eu já falei, os seis primeiros eram militares, eram aqueles burocratas do partido. Já o Mikhail Gorbachev não. Então vamos seguir viagem aí que vocês vão entender o que eu estou querendo mostrar com isso aqui na prática. É, Khrushchev, esse Khrushchev e o Brednegev, eles foram dois que vieram posterior a Stalin. Vocês vão observar aí, o Khrushchev vem logo depois a quem substitui. E o Brednegev é quem substitui o Khrushchev. O que esses dois homens vão fazer? O Khrushchev, ele introduziu uma liberalização do regime e condenou a ditadura stalinista. Stalin passa aí, tem pão no poder e quando Stalin chega, Stalin era aquele ditador que ele implanta aquele endeusamento do líder comunista. Ele queria e ele era adorado como um deus pela população, pelos militares. E o Khrushchev, ele chega e ele diz, ó, esse negócio aí está errado. Vamos fazer uma defesa de coexistência pacífica. Porque o Stalin era aquele isolamento, isolamento econômico, isolamento social, isolamento cultural. Não queria saber de misturar os ideais da revolução socialista com os ideais com a cultura capitalista. Certo? Ele não queria. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai fazer essa defesa no plano das relações externas, iniciando diálogo com o Ocidente. Porque mesmo a União Soviética saindo vitoriosa da Segunda Guerra Mundial, sendo a segunda maior potência do mundo, Stalin não queria conversa nem contato com o Ocidente. Ele ganha prestígio internacional, investe e alcança um avanço tecnológico muito grande. É ele quem, no governo dele, que lança o Sputnik. Sputnik foi o primeiro foguete a ser lançado ao espaço, o primeiro voo espacial tripulado também foi ele. Muita gente pensa que foi a NASA, mas não foi quem sai na vanguarda das viagens espaciais. É a União Soviética. Então a União Soviética lança o primeiro foguete e aí logo depois a NASA lança o seu foguete. A NASA lança o seu primeiro foguete tripulado, perdão, a União Soviética. E aí a NASA, não, nós temos que fazer alguma coisa e lança, depois de muitas tentativas, o ônibus espacial Apolo 11 e chega até a Lua. Só que quando isso acontece, a União Soviética já estava perdendo muito do seu fôlego e não estava mais com aquela desenvoltura, com aquele poderio bélico que estava. Então chega o Brednev. O Brednev retoma os métodos repressivos de Stalin. Stalin. Ele era um adorador de Stalin. Então ele vai retomar aqueles métodos repressivos, a vigilância, a repressão política, o bloqueio da iniciativa individual. A iniciativa individual é o quê? É um dos pilares do capitalismo. Por quê? A economia planificada já não estava indo bem. O que é a economia planificada? A economia planificada é aquela economia que o Estado, ele a detentou de todos os meios de produção. Então o Khrushchev, ele já queria fazer o quê? Deixa que a população se vire, que a população crie o seu próprio negócio. É uma forma de movimentar a economia. O mundo todo sobrevive dessa forma e sobrevive bem. Tanto o Estado como a população. Então vamos permitir essa livre iniciativa. Só que Brednev, quando ele chega, ele bloqueia isso aí. A pessoa para com isso, isso aí é competência do Estado e acabou. Então ele tem uma escalada armamentista. Ele volta a investir pesado em armamentos. Tem a fatídica invasão do Afeganistão em 1979. Essa guerra aí durou 10 anos. Consumiu mais de 100 bilhões, além de muitas vidas da União Soviética. E foi um confronto armado direto aí do poderio bélico. Não das nações, mas do poderio bélico da União Soviética com os aliados. Seus antigos aliados. França, Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A Inglaterra e os seus aliados. Então eles irão investir e apoiar o Talibã. Os Estados Unidos apoiaram o Talibã. Armaram o Talibã nessa luta aí contra a União Soviética. Então foi um confronto que durou 10 anos. A União Soviética se desgastou muito aí no cenário internacional. E também no cenário militar, financeiro, econômico. Consumiu muitos recursos aí. E acabou que o Talibã venceu. Só que depois o tiro saiu meio que pela culatra. Pela exploração dos Estados Unidos lá. O Talibã se desentende. E depois em 2002 ocorre lá que o Talibã, o mesmo Talibã, é quem vai e ataca os Estados Unidos lá com os aviões lá nas Torres Gêmeas. Lembram disso que começa aquela guerra contra o terror que George Bush inicia a guerra contra o terror na caçada contra o Bin Laden. Passa um tempão, consome alguns bilhões, 50 bilhões de dólares nessa guerra contra o terror. O terror bombardeia o solo afegão aí muito, com muitos mísseis tão marroque. E não consegue encontrar o Bin Laden. Dizem, né? Que quem consegue encontrar o Bin Laden já foi com o Obama no poder, né? Mas com o Obama e... Mas até hoje ninguém mostrou o corpo nem o DNA dele. Dizem que o sepultaram no oceano em um caixão esquife de chumbo. Mas deixa pra lá. Isso aí é tema pra uma outra aula. E aí o avanço tecnológico assente na exploração espacial e armamento. Ele volta a investir nisso aí também. Então o Khrushchev e o Brezhnev tiveram aí formas de gerir e mostrar que a União Soviética poderia se desenvolver. E o Khrushchev já vai propor uma abertura econômica, militar e política para a União Soviética se manter. Por quê? Porque haviam já repúblicas nesse período aí em que já estavam insatisfeitas com o governo de Moscou. Certo? O governo de Moscou tinha autonomia para intervir em qualquer república. As repúblicas socialistas soviéticas não tinham autonomia perante o governo de Moscou. E Moscou poderia intervir em qualquer uma das repúblicas. Então eles já estavam insatisfeitos, queriam mudança. E o Khrushchev vai promover, vai propor essas mudanças, mas não irão aceitar. E aí depois, chegando, eles elegendo o Brezhnev. O Brezhnev é totalmente contra tudo que o Khrushchev vem a propor. Ok? E aí, pessoal, vamos ver o colapso soviético. Em março de 1985, Mikhail Khrushchev foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e enfrentou um conjunto de problemas. Primeiro, Khrushchev não era militar. Khrushchev era advogado com especialização na Universidade de Harvard. Vamos lá. A Universidade de Harvard fica lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ali, ao lado de Boston, pertinho de Nova York, do estado de Nova York, certo? Pertence lá as 13 colônias, aqueles primeiros estados que foram criados nos Estados Unidos. Então, Khrushchev, socialista soviético, foi fazer especialização lá em Harvard. E aí vocês imaginem a contradição disso aí, né? O que é que Khrushchev vai fazer? Ele encontra problemas como estagnação econômica, pesada máquina política e burocrática, viciada e corrompida. Corrupção, lá na União Soviética, era um problema endêmico, vamos assim dizer. Era algo... ninguém confiava em ninguém. A máquina pública pesada, encharcada, um monte de cargos, muita gente que só recebia, não trabalhava. Era uma burocracia terrível. As pessoas... a burocracia era praticada somente por praticar mesmo, sem nenhuma finalidade, sem saber onde aquilo ia chegar ou no que ia dar, certo? Então, tem um desgaste muito grande, um descontentamento pela guerra do Afeganistão. Quando o Gulbachev chega ao poder, ainda estava ocorrendo a guerra do Afeganistão. Ela vai acabar em 89. E aí, o que é que vai acontecer? Esse desgaste, descontentamento, elevadas despesas políticas da guerra, foi muito cara. E ainda por cima, quando o Gulbachev chega em 85, em 86, o que é que vai acontecer? O desastre nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, em abril de 1986, vai ocorrer o desastre. Lá de Chernobyl. E o desastre de Chernobyl foi administrado politicamente de uma forma desastrosa, desastrosa, pelos soviéticos. E aí, esses foram os problemas que acometeram o mandato de Gulbachev. E qual foi a resposta de Gulbachev? Primeiro, veio a resposta a nível econômico. Conjunto de reformas políticas e econômicas destinadas a reestruturar e a liberalizar a economia da União Soviética, conhecidas como a peristroica. A peristroica foi algo que, não com esse nome, mas foi algo que o Khrushchev já tinha proposto, que era a abertura política, a reestruturação. Então, vamos democratizar. Essa palavra democratizar em um governo que deveria ser do povo para o povo, pelo povo, não era bem vista. Porque o movimento socialista, o governo, ele parte de onde? Os operários. Os operários tomarem o poder. Só que os operários só serviram para tomar o poder do Kizar, da família real do Nicolau. Então, depois que eles mataram a família real do Nicolau, com todos os seus filhos, mulheres, idosos, crianças, todo mundo caiu na bala, depois que matou, acabou. Agora, quem toma o poder são os bolcheviques. Os bolcheviques tomam o poder de uma forma que só quem tinha direito parecia que era eles. Mas a forma com que eles trabalhavam, de forma política, a mostrar ao povo e fazer com que eles aceitassem que tudo que o governo estava fazendo era para o bem do povo. Era um governo do povo, para o povo. Então, estava fazendo tudo para o bem do povo. Goubachev começa com a promoção da autonomia na gestão das empresas estatais. Isso não foi bem visto. Lembre que todas as empresas eram estatais. A legalização e incentivo do setor privado parcial. Isso aí, pelo amor de Deus. O que é que ele quer entregar a União Soviética aos americanos? E os americanos eram vistos como os inimigos. Os americanos, os alemães do lado, a Alemanha capitalista. Porque havia duas Alemanhas, a Alemanha oriental e a Alemanha ocidental. A Alemanha ocidental era capitalista e a oriental era socialista. Então, os alemães ocidentais eram vistos como verdadeiros demônios. Eles não queriam conversa. A abertura comercial ao ocidente. Pronto. Ele enlouqueceu. Isso tudo, pessoal, foi o que Khrushchev já havia proposto. Mas, naquela época, Khrushchev não teve força política e o momento não era tão propício. Certo? Agora nós já estamos vivendo uma crise, um descontentamento com o regime. As repúblicas, muitas delas já estão se revoltando contra o próprio regime. E algumas estão sendo reprimidas com força e com violência. Então, eles estão vendo. Poxa, esse governo não era para ser nosso? Para nós? E por que ele está nos atacando? Então, começa a haver uma discussão que era proibida. Discussão política em praça pública, em ambientes públicos era proibida. E eles começam a se revoltar contra isso aí. Então, começa aí o fim da planificação econômica e da concessão de subsídios que suportavam a falta de rentabilidade. As empresas eram estatais e as empresas que não produziam o governo, ele investia para continuar mantendo os empregos, mesmo sem aquela empresa da renda. Então, isso não é algo bom. Uma hora, essa conta chega e alguém vai pagar. E aí, a resposta a nível político de Gorbachev. As reformas econômicas foram acompanhadas por uma política de transparência, a glasnost, que englobou medidas de democratização, libertação de descendentes políticos. Os presos políticos, começou a libertar, reabilitação das vítimas do estalinismo, do período aí de Stalin e dos seus seguidores. Abrandamento da censura, abertura da vida cultural e intelectual. Pessoal, nesse período aí, música lá na União Soviética só era permitida música clássica. Música clássica não era permitida outro tipo de música a não ser esse. Você tinha que ouvir música de qualidade. Concordo que tem que ouvir música de qualidade. Hoje em dia tem muita coisa que tentam empurrar o ouvido adentro que eu não concordo. Mas você isolar somente aquilo, Jesus nos guarda. E aí, a abertura intelectual e cultural, possibilidade de discussão de assuntos políticos em público e na comunicação social. Não havia isso. Na mídia você discutir política de jeito nenhum. Abertura do partido comunista. Abertura ao multipartidarismo e voto secreto. Outra coisa que não existia. Então, nesse momento aí, começa essa abertura a nível político, a glasnost. E aí a resposta de Gorbachev a nível político foi o seguinte. Os primeiros sinais de abertura chegaram ao Ocidente com a divulgação de notícias sobre o acidente de Chernobyl na Ucrânia em 1986. Que levou ao debate sobre o programa nuclear e as questões de seguranças associadas. Esse desastre de Chernobyl, pessoal, ele foi o maior da Terra. O maior desastre nuclear. E esse desastre nuclear, se o reator lá de Chernobyl, se ele não fosse lacrado, poderia levar à extinção da vida aqui na Terra. Até hoje ele está lá, queimando urânio. Até hoje ele está ainda funcionando e exposto. Só que hoje existe um sarcófago que blinda ele e a radiação fica lá no solo. Lá na cidade de Pripyat. Então, pessoal, com tudo isso aí ocorrendo, finda o bloco soviético. E nós entramos agora em uma era de uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é a multipolaridade. Que são o quê? Muitos polos, vários polos agora. Não vai existir só o polo capitalista e o polo socialista. Após a Guerra Fria, o poderio militar não é mais critério para determinar a potencialidade global de um Estado nacional. Mas sim o poderio econômico. Nesse plano, novos rivais surgem para fazer frente aos Estados Unidos. A saber, o Japão, a União Europeia, a Alemanha, os BRICS, a China, o Mercosul. Tudo isso agora vai surgir aí e vai buscar esses polos. E nós podemos encontrar também o unimultipolaridade. E o que é essa unimultipolaridade? O unim aí é a utilização que vai dizer o seguinte. O unim para a supremacia militar e política dos Estados Unidos. Múlti para designar os múltiplos centros do poder econômico. Nós temos vários centros do poder econômico espalhados no mundo. Mas nós temos uma grande potência militar. A Rússia ainda é uma grande potência militar, mas os Estados Unidos assumiram aí essa vanguarda. Então nós podemos encontrar também esse unimultipolaridade. Essa unimultipolaridade vai ter aí o poderio econômico, a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E os múltiplos centros do poder econômico espalhados pelo mundo. A nova ordem mundial vai corresponder ao capitalismo globalizado. Isso vai ganhar força principalmente no final do século XX, na década de 90, com a queda da União Soviética. Acabou a União Soviética, o grande bloco capitalista não vai ter mais um rival que vai competir com ele de igual para igual, que era o bloco socialista. Então o sistema multipolar da Guerra Fria foi substituído por um sistema multipolar. Só que nesse sistema multipolar, nessa nova ordem aí, vai estar caracterizado pela hegemonia de países com elevada produtividade, competitividade, domínio técnico e científico, liderados pelos Estados Unidos, Japão e Alemanha. Certo? E nesse contexto aí, nós vamos ter também o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? As políticas do New Deal, do Elfire State, o Estado do Bem-Estar Social, as políticas com influente ação do Estado, de John Maynard, Keynes, o Lord Keynes, vai dizer o quê? O Estado do Bem-Estar Social. O Estado precisa proporcionar bem-estar social à sua população. No Ocidente, as políticas de favorecimento social, para afastar apelos socialistas, humanização do capitalismo, vão acontecer. E justamente com esse Estado, o que chamava-se Estado Máximo, que é o Estado do New Deal, do Elfire State, o Estado do Bem-Estar Social, o Estado vai atrair para si assistência médica, a educação e esses serviços serão ofertados à população de forma gratuita ao custo bem pequeno. E eles vão dizer, isso aí é obrigação do Estado. O trabalhador quem trabalha, quem mantém o Estado, o Estado não é gerador de renda. O Estado é arrecadador de renda e essa renda é arrecadada do trabalhador. Então, isso tem que ser repassado para o trabalhador. E durante muito tempo aí, esse Estado do Bem-Estar Social, ele perdurou. Hoje em dia, não é isso não. Hoje em dia, já há uma pregação ao Estado mínimo, certo? A não interferência do Estado na economia. Em 1973, 79, nós tivemos aí crises do petróleo e a crise do Elfire State e a redução de recursos para aplicação em políticas sociais. A retomada de ideais do economista austríaco Samuel von Henck, de que a crítica a todas as restrições à liberdade econômica, a defesa de uma natural desigualdade social, do Estado mínimo, do corte dos gastos sociais. Ele dizia o seguinte, a desigualdade é natural, isso aí sempre vai existir. E o Estado não tem que estar preocupado com desigualdade, não. Tem que se preocupar com outras coisas. Que outras coisas? Colocar dinheiro no bolso de banqueiro, no bolso de empresário, saquear cada vez mais a população? É isso que o Estado tem que se preocupar? Porque o Estado iria continuar arrecadando, mas não investe em nada para a população. Então, pessoal, essas políticas aí do Estado mínimo vão ocorrer no Brasil. Bolsonaro também, tá? Bolsonaro tá aí. E a necessidade de inibir influências de organizações sociais para facilitar o controle do setor produtivo. É transferência da iniciativa privada para as atividades como educação, saúde, previdência e segurança. Começa aí agora as privatizações. Ó, vamos privatizar tudo aí. O Estado tá gastando muito com educação, tá gastando muito com saúde, tá gastando muito com previdência social, segurança. Vamos privatizar isso aí. Deixa que o mercado controle isso e veja como é que fica. E as críticas ao neoliberalismo, princípios básicos aí são a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Em outras palavras, o que é que eles querem? Eles querem comandar as economias locais. Então, o empresariado local, que é quem gera emprego e renda para o Estado, para a sua população, para gerar um desenvolvimento local e não um crescimento, esses empresários simplesmente não terão espaço para trabalhar, certo? Eles não terão condição de competir com essas multinacionais. E essas multinacionais não têm compromisso nenhum com o Estado. Não têm compromisso somente com o lucro. Elas começam a produzir se surgir uma outra oportunidade em um outro país ali, ou se esse país daqui quiser trazer um pouquinho mais de direito para a sua população, obrigar ele a compensar a população local de alguma forma, simplesmente ele se muda e deixa que aquele país lá que se vire, com os problemas que foram causados muitas das vezes por eles. Então, é isso que os neoliberais querem e propõem de forma velada. Diminuição do tamanho do Estado, tornando mais eficiente posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento da produção com o objetivo básico de atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preços dos produtos, contra o controle do Estado, seja de lei, de oferta, de demanda suficiente para regular os preços. A base da economia deve ser formada por empresas privadas, defesa dos princípios da economia do capitalismo. Isso tudo, pessoal, eles já fizeram. E o que foi que aconteceu? Lá em 1929, a Bolsa quebrou de Nova York por uma crise de superprodução. O Estado não regulava a economia, simplesmente eles produziram, produziram, chegou um momento que não tinha mais como se consumir e a Bolsa quebrou. Empresas fecharam isso tudo. Quando a economia quebrou, quem chegou para resolver o problema foi justamente o Estado. Então, o Estado foi quem chegou para regular tudo, para sanar as dívidas, para fazer com que a economia voltasse a girar, criando emprego e renda. Quer dizer, depois que a economia está indo muito bem, o Estado tem que sair de novo para eles desregularem, quebrarem a economia novamente e assim chamar o Estado novamente. Foi o que aconteceu em 2008. Em 2008 o Estado veio de novo, consertou a economia e agora querem que o Estado se afaste de novo. Então, eu acredito que o Estado precisa estar sentado à mesa com os empresários. Só pode ir até aí, porque daqui para cá não dá para vocês irem, senão vai desregular tudo aí e vai criar um problema maior. Então, pessoal, os neoliberais, a administração das taxas de câmbio, da política comercial, de abertura de mercado, liberação das importações, liberdade para a entrada de investimentos internos, a privatização, tudo isso, eles ainda querem que a legislação não regule a questão também das leis trabalhistas. o mínimo de lei trabalhista possível e o máximo de lucros para eles. E aí nós temos aí essas duas revistas, a Veja e a Carta Capital. A Carta Capital diz o tio Sam, ele não salva ninguém. Aí na Veja já vem lá o tio Sam com os seus dólares. Eu salvei vocês. Então vai depender da ideologia, de quem está produzindo o quê, do ponto de vista. torna a dizer o Estado tem que estar presente aí, regulando e administrando essa situação. Tá ok, pessoal? Então, hoje, a nossa aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.